Ruas estreitas, com mão dupla, carros estacionados nos dois lados da pista e muito caminhão transitando no setor acabam contribuindo para tumultuar o cenário de caos. Acompanhe na reportagem de Mariana Martins. Dirigir por aqui é mesmo um desafio e é difícil entender a lógica do trânsito no Jardim Goiás. Carros e caminhões disputam o mesmo espaço. E se trafegar no setor é complicado, para estacionar então, haja paciência. Muito complicado. Há muito tempo, o Jornal do Meio Dia mostra o caos no trânsito do Jardim Goiás. Se você não conhece o setor, entenda parte do problema. A BR-153 fica paralela à Rua 69. Por isso, o fluxo de caminhões é intenso na região. E dá para perceber que as vias não foram planejadas e nem sinalizadas para comportar o trânsito pesado. Mas não é só isso que atrapalha a vida do motorista. Essa Rua 69 é muito estreita. A sinalização indica que a via é de mão dupla, mas com carros estacionados dos dois lados, mal cabe um veículo na pista. E já viu, né? É muito transtorno e congestionamento. Aqui é péssimo, porque deveria ser mão única. Porque todas as ruas aqui não são mão única. E o trânsito é demais. Quem precisa ir ao fórum na Rua 72 tem de sair de casa com antecedência para achar estacionamento. E olha só esse outro problema que o nosso repórter cidadão flagrou. O motorista passa em cima dessa calçada para fugir do engarrafamento, o que é comum no bairro. Tem que ver, né? Dar uma olhada, pesquisada, para ficar mais fácil, né? O Jardim Goiás é um dos setores com maior quantidade de prédios em construção. Por isso, caminhões passam a tarde estacionados em frente às obras. O resultado disso? Mais tumulto. Eu acho que a engenharia do tráfico iria fazer um estudo aprofundado e tentar resolver o mais rápido possível. Porque realmente, para quem precisa do serviço do tribunal, do fórum aqui, é muito tumultuado e muito difícil. Nós percorremos o bairro e não encontramos nada de fiscalização da Secretaria Municipal de Trânsito. Diante de tanto problema, quem vive por perto quer mudança. Além disso, uma má sinalização, né? E incorre muito em acidente e deixa realmente a desezar. O cidadão hoje precisa que o serviço público seja melhorado. É melhorado com rapidez. Mas a Secretaria Municipal de Trânsito informa que para as ruas aqui da região do Jardim Goiás, há um projeto do Departamento de Engenharia de Tráfego para modificar o trânsito com o objetivo de garantir fluidez. Os estudos técnicos estão em fase final para a implementação. Enquanto isso, a SMT ressalta que no local é feita orientação e também é feita fiscalização periódica por agentes de trânsito. A SMT ressalta que no local é feita fiscalização periódica por agentes de trânsito.